Agora me fala, esses cavalos ainda estão com você ou não? Ou você teve que repassar? Isso foi muito legal, né? Porque eu competi com o Iberon, meu cavalo, na Olimpíada do Rio. Foi com ele também que eu competi no Mundial 2018, Pan-Americano 2019 e Olimpíada 2020. Que acabou sendo em 2021. E ele era o cavalo mais velho na minha modalidade na Olimpíada. Ele era o único cavalo nascido no Brasil. Nossa! É, então foi... E quando adiou a Olimpíada um ano, um ano pra cavalo é como se fosse, sei lá, 4, 5 anos pra um ser humano, né? E ele, pra fazer uma analogia, ele tava com 19 anos. É como se fosse um jogador de futebol de 42 anos, assim. Entendi, ele já precisava se aposentar. Precisava se aposentar. E daí, a hora que eu fui convocado, eu falei, poxa, então vai ser a última competição importante internacional dele. E foi realmente uma despedida na Olimpíada. Foi uma emoção gigantesca. E foi lindo mesmo. E você se emociona quando você fala do cavalo. Como é o nome dele? Iberon. Iberon. É. Iberon. E esse cavalo, você tem ele até hoje? Tem. Daí, depois eu trouxe ele pro Brasil. Só que ele é tão ativo, ele tá tão saudável, apesar da idade, que agora quem monta ele é o meu filho. É mesmo? Exato. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 11 anos. Ah, então tem que ser ele mesmo. É o professorzão. Meu filho foi em terceiro lugar no Campeonato Paulista de Criancias. É mesmo? Nossa, que orgulho pra você, né? Não, né? Foi uma emoção absurda. Claro, e eu acho que o Iberon gosta. Ele gosta de competir. Ele sente, ele fica todo pomposo quando vai ganhar medalha, sabe? Porque esses cavalos, eles são muito lindos. Né? São muito. O cabelo deles é o melhor que ele. É o pelo, né? Ô, Liza, pensa... Imagina, você gosta de cachorro, as pessoas amam cachorro. Imagina, você tem quase como se fosse um cachorro, só que ele... Você monta nele, ele te leva nas competições. Eu viajei três continentes com o Iberon. Eu competi em mais de dez países. Nossa, que tudo isso. E com um parceirão, um amigão meu. Gente, o Iberon viajou mais do que ele. O máximo que eu fui foi aqui, mano. O Nordeste, olha lá. O Iberon viajou todo o mundo inteiro, amor. Vamos viajar também. Ele é um parceirão. Que fofo, deve ser lindo, né? Tem foto do Iberon, amor? Será que dá pra conseguir? Vou ver aqui se a gente consegue. Tem que colocar no Google ali. Tá no seu Insta, o Iberon? Tá, tem no meu Insta. Tem no seu Insta? Tem um vídeo da despedida dele que eu me emocionei. É mesmo? No Google, o Iberon... E aí, tem toda... A gente fala assim, ah... O Mark Swap e o Hipismo já vai aparecer.